ZYL 258, Rádio Manhoaçu AM 710, uma nova emoção no ar. Domingo Total, música, participação do ouvinte, entretenimento, informação, Domingo Total. Tudo bem, conforme todos os finais de semana, a gente traz uma novidade pra você aqui na Rádio Manhoaçu AM 710, pra você e todo o Brasil, através do portal tribunadoleste.com.br. Já estamos de volta e agora trazendo mais um Cantando e Contando Histórias de Sucesso na nossa Rádio Manhoaçu AM 710 e temos o prazer de receber um dos maiores cantores e compositores do Brasil. Ele é um dos grandes artes do rock moderno desde a década de 80. Evandro Mesquita será o nosso homenageado e entrevistado de hoje para o delírio dos fãs de todo o Brasil. Evandro Mesquita, da Banda Blitz. Vai lá, Evandro. Pode cumprimentar o pessoal aí, aqui através dos nossos microfones, na Rádio Manhoaçu AM 710, em todo o Brasil também. Salve, salve, ouvintes da Rádio Manhoaçu AM 710. Aqui fala Evandro Mesquita. Boa tarde, querido amigo Theo Nazaré. Obrigado, ouvintes da Rádio Manhoaçu AM 710, em toda a região. Pois é, que bom, que novidade para a gente hoje, pela primeira vez aqui, exclusividade aqui na Rádio Manhoaçu e em toda a região. Evandro Mesquita vai contar uma história que muita gente gostaria de saber. É a história da Banda Blitz, uma banda de maior sucesso desde a década de 80, retornando agora com muito sucesso também. E ele já chega cumprimentando o pessoal, com essa alegria todinha. E para o delírio dos ouvintes e fãs, iremos conhecer essa trajetória de sucesso deste grande ícone do rock moderno. Fala um pouquinho também sobre a música Você Não Soube Me Amar, que foi uma das primeiras, abrindo aí as portas do sucesso. Pois é, nosso primeiro disco foi o Aventuras da Blitz. E lançamos um compacto com a música Você Não Soube Me Amar, que vendeu mais de um milhão de cópias numa época de crise do mercado. E isso abriu as portas das gravadoras para outras bandas, mudou o panorama das rádios nacionais, que tocavam muita música, um lixo estrangeiro e só os mesmos. A juventude não tinha voz nem vez. E graças a Você Não Soube Me Amar, a gente conseguiu essa visibilidade. Que legal, hein? Você Não Soube Me Amar, vamos ouvir aí com a banda Blitz, né, Wander? Pode ser essa primeira? Pode. Então pode ser, vamos lá. Você Não Soube Me Amar com a banda Blitz, para você matar a saudade aqui para todos os ouvintes, hein? Sabe, essas noites você está caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso. E você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela estivesse, e aí finalmente você encontra o groto. Que felicidade, que felicidade, você convida ela para sentar, muito obrigada, garçom, uma cerveja, só tem chope, desce dois, desce mais, amor, peço uma porção de batata frita, ok, você venceu, batata frita. Aí, blá, 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 Você não soube me amar 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 Oh baby, não Pois é, Wanda, que bom. Agora fala pra gente um pouco sobre esta banda de maior sucesso na década de 80 Que estourou um sucesso após outro, ou melhor falando, um disco inteirinho de sucesso, né? Com certeza. Quem eram os principais compositores dessas canções que estouraram assim, logo de cara? As músicas no começo eram minhas e do Ricardo Barreto A gente fez a maioria das canções Agora eu estou compondo muito com o Billy Fogueri, que era o tecladista também da época Que bom, estamos recebendo aí a banda Blitz no nosso programa de hoje Com o nosso entrevistado de hoje, Evandro Mesquita, primeira vez na região Olha, Evandro, uma outra canção muito solicitada nas rádios e também cantada pelos fãs e bandas de todo o país Era a canção A Dois Passos do Paraíso Quem escreveu a letra, essa melodia e em que momento ela foi feita? Poderia falar pra gente aqui em primeira mão, Evandro? Dois Passos do Paraíso foi feita em Olinda, lá no Recife A gente participava do grupo Asdruba, eu trouxe trombões de teatro Que tinha Regina Caselos, Fernando Guimarães, Patrícia Travassos, Perfeito Fortuna, eu E a gente levou um trambique dos empresários locais E estávamos todos duros Com conjuntivite Quer dizer, um caos total E muita saudade de casa Longe dos familiares, das namoradas E eu e Barreto fizemos essa canção A Dois Passos do Paraíso Legal, legal A Dois Passos do Paraíso Podemos oferecer para os caminhoneiros ouvindo o nosso programa agora Para você que curtiu demais As pessoas que estão ouvindo aqui em toda a região também Que bom que vocês estão participando deste novo quadro aqui na nossa rádio Nossa rádio que sempre traz uma novidade a mais Agora, cantando e contando histórias de sucesso Evandro Mesquita A Dois Passos do Paraíso Longe de casa Longe de casa Longe de casa Longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas distante Do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Voando alto Perto do céu Eu saio de noite Andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Eu faço o meu caminho O rádio toca uma canção É que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a Dois Passos Do Paraíso Não sei que vou voltar Estou a Dois Passos Do Paraíso Talvez eu fique Eu fique por lá Estou a Dois Passos Do Paraíso Não sei por que eu fui De ser Pai Conforme todos os finais de semana A gente traz uma novidade Para você aqui na Rádio Manhã Sua AM 710 Para você e todo o Brasil Através do portal Tribuna do Leste .com.br E temos o prazer De receber um dos maiores Cantores e compositores Do Brasil Ele é um dos grandes Arcios do rock Moderno Desde a década de 80 Evandro Mesquita O nosso homenageado Entrevistado de hoje Para o delírio Dos fãs De todo o Brasil Evandro Mesquita Da banda Blitz Olha Evandro Nesta mesma época Explosiva de sucesso Anos 80 Quem eram os componentes Da banda Blitz Bom Nos anos 80 A Blitz começou Com a formação Eu Barreto Billy Lobão Na bateria O Antônio Pedro No contrabaixo E as duas Backing vocals Que era Fernanda Abreu E a Márcia Bucão Ah, tá bom Nesta época Greg, sua gang Também tocou muito Evandro Pode ser você agora? Pode sim Então vamos tocar Greg, sua gang Com a banda Blitz Vamos lá Que é que sua gang Perturbam a paz Nas ruas Um barro pegado Greg, sua gang Mergulham atrás Do mágico e do visionário Essa é mais uma noite Como muitas outras noites iguais Greg, aperta Mamorre, torna lá Sentado Vem na beira Tu caes Alguém É sofrer uma canção E outro Alguém sabe Que esse é o sinal Greg, puxa a faca E de repente Ataca E a cana E onde fica Uma maçã É que sua gang Já esperaram demais Vivendo a vida Ao contrário No nosso Cantando e Contando Histórias de Sucesso Hoje que na manhã soa M710 A rádio que está levando alegria para muita gente Nesta manhã de domingo Nós vamos até a uma hora da tarde aqui Com o nosso programa Domingo Total Este quadro é dedicado aos cantores e compositores de todo o Brasil Que escreveram seus nomes aí Na história da música brasileira E com certeza Cada semana estamos tendo o privilégio de receber Um convidado especial aqui E hoje Da banda Blitz Evandro Mesquita está conosco Batendo este papo com você em casa Bem descontraído Pela primeira vez aqui Na região também Né Evandro? Obrigado ouvintes da rádio Mãe Uaçu AM710 E toda a região Através do portal da Tribuna do Leste E toda a equipe do FEC Diretor Luiz Carlos Ramos E este apresentador Theo Nazaré Valeu Theo pelo convite Que bom Cumprimentando vocês que estão ouvindo aí A nossa programação O nosso programa especial de hoje Cantando e contando histórias de sucesso Hoje recebendo o convidado especial da banda Blitz Evandro Mesquita Contando pela primeira vez A trajetória da banda Aqui no nosso programa especial de domingo Né Evandro? Olha aí Na época vocês aí eram considerados aí Bandas requintadas e solicitadas em todos os lugares Foi por volta de 1986 que você resolveu seguir carreira solo E pôde lançar até uma música Que fez um tremendo sucesso Foi Babilônia Maravilhosa Isso aí não foi? Fale um pouquinho sobre esta fase de sua carreira Sua carreira artística Pois é, em 85 No final da Blitz Eu continuei Desde os 19 anos Que eu jogo minha vida na arte Assim, fazendo teatro E a música começou a dar uma repercussão maior Então com o final da Blitz em 85 Eu parti pra carreira solo Mas confesso que sempre fui um cara de time De turma, de banda Me sentia sozinho pra caramba E... Mas gravei quatro discos E... E essa música é Babilônia Maravilhosa Uma música inspirada Na nossa cidade maravilhosa Isso aí, então vamos ouvir Babilônia Maravilhosa Com Evandro Mesquita Quando lançou o Carreira Solo E fez sucesso demais Essa música também, né? Hoje, já acordei Na New York, na alma, brother Eu te liguei Pra dizer nada Já é verão E assinar de ferro E, my brother Andar no rio Com o sol na cara Valida, ferida cidade Babilônia Maravilhosa Volteu pelas faias Da princesinha do mar Da princesinha do mar Oh, 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 oh Que câmera lenta E você fazendo amor Tudo bem? Tudo bem no nosso cantando e contando histórias de sucesso Hoje a participação de Evandro Mesquita Da banda Blitz Fazendo acontecer aqui na nossa programação E que bom que você está ligado comigo também Domingo Total Apresentação Theo Nazaré E tem gente lá no Rio de Janeiro Gente que mexe com arte e cultura também Não é, Gisele? Vai lá Olá, ouvintes Aqui é Gisele Lemos Olá, Theo de Nazaré Que legal Hoje vocês vão escutar Blitz A banda de rock Mais do que carioca Com Evandro Mesquita Eu quero ouvir, ó Você vai, você vem Ou então Louca Paixão Pode ser? Ó, hein Mas a preferida mesmo É o biquíni de bolinha amarelinho Tão pequenininho Sucesso essa música, não é não? Blitz Evandro Mesquita Arrasa aí Aproveitando, Teógenes Vamos lá Quero mandar um beijo Para o Evandro Mesquita André Coutinho E também a filhota Alice Mesquita Beijos queridos Sucesso sempre, Blitz Abraço para o pessoal do Rio aí Curtindo a gente As pessoas aí Ligadas nas artes aí E você que representa muito bem Aí no Rio de Janeiro E na palma da mão se escondida Ana Maria toda envensonhada Não quis sair da cabine assim Só ficou com medo que a rapaziada Olha se tudo Ai, 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 ai A garota tá pra mim Era um biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho Mal capia Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho Que na palma da mão se escondia É, Evandro Olha, os espectadores de TV e cinema Puderem vibrar com você também nas telinhas E ainda até hoje Quando foi feito pra você o primeiro convite Para atuar em novelas, seriados e filmes E isso foi fácil pra você como cantor e compositor? Foi uma coisa meio natural Eu como vinha do teatro E tinha essa linguagem também Meio pop E comecei a atuar naturalmente Bom, Evandro Como músico e ator Você ainda teve tempo de lançar aí Evandro Planos aéreos Procedimento normal E almanac sexual dos eletrodomésticos E o dos animais Olha como foi a repercussão Deste novo trabalho Deste projeto Fala pra gente Para os nossos amigos ouvintes da rádio Aqui em Manhã Sul Toda região e por todo o Brasil Através do portal Tribuna do Leste .com.br Pois é, comecei a gravar vários discos Vinis Sou da época do vinil E foi muito legal Gosto dessa alquimia De estar no estúdio Procurando sons Palavras Temas musicais Isso é muito gostoso Faço isso com muito prazer até hoje A música Andar no Céu É uma parceria minha com o Chacal E o Celso Fonseca Eu gosto muito Tocamos muito ela E Estevandro Vamos ouvir a música Andar no Céu E com certeza Para a delírio dos fãs Também do outro lado Aqui através da nossa mãe Uma sua M710 Andar no Céu Andar no Céu Com o Pé no Chão Viver além da imaginação Andar no Céu Andar no Céu Andar no Céu Andar no Céu Com o Pé no Chão Andar no Céu Com o Pé no Chão Viver além da imaginação Andar no Céu Com o Pé no Chão Viver além da imaginação Andar no Céu Lindo meio astronauta Quase sempre tubarão Sei que o mar não tá pra peixe Esse papo tá baleia Isso é filme ficção Andar no Céu Tudo bem? Estamos recebendo aqui Mais um grande nome da música Aqui do Brasil Do rock renovador Vamos dizer assim Evandro Mesquita Da banda Blitz Nosso convidado especial de hoje E com certeza Agradando as pessoas Através do portal Tribunadoleste.com.br Em todo o Brasil também E aqui na região Nos bairros da cidade Um abraço para todas as pessoas Ouvindo dos bairros da cidade também Beijão pra esposa Ana Lúcia Tá ligada também Matheus, meu filhão Tá bem? A Mariana O bairro Sagrado Família Em peso Os vizinhos lá ouvindo a gente Tá bem aí Nossa Senhora Aparecida Bairro Todos os Santos Bairro Lajinha Engenho da Serra Matinha Santana Enfim Todos vocês que estão ligados conosco Aqui na nossa programação Eu quero mandar um alô Para os nossos cooperadores também Aqui das nossas rádios AM FM Amigo Ronaldão Tá ligado também aí Moreira Lopes Marcelo Costa Nossos comunicadores Robert Lúcio Amaral Também Nós temos aí O Giovanni Amorim Tá ligadaço com a gente também O DJ Vilela O SJ De Moraes Mas como tem gente Curtindo a gente São comunicadores Pessoas que estão conosco aqui No nosso dia a dia Participando também Da nossa programação Né? Domingo Total Música Música Participação do ouvinte Entretenimento Informação Domingo Total Salve Salve Sandra Um trabalho especial aí É Jair Foi a despedida de solteira Da Luísa Torres Que foi jornalista E apresentadora Da Rede Globo E está agora na Record Inclusive Inesquecível E através dela Você tem outro convite Para Com uma pessoa de Londres Né? Que te achou E nas redes É isso aí Vamos aí Levando esse salô Para esse pessoal aí E sucesso para você Com o seu trabalho aí Que realmente está demais Viu? Jair Figueiras Né? É um dos grandes imitadores Do Silvio Santos Silvio Santos Cover Jair, tudo bem aí Em Belo Horizonte? Olá, Adel Muito bom dia Eu estou aqui Em Belo Horizonte Curtindo o seu programa aqui E Como Todos os domingos Né? Quando eu não saio Para a caminhada Eu fico curtindo o seu programa E você Mandando ver Mandando o Brás aí Da melhor forma Né? Todos os domingos Abordando Sempre um cantor diferente E desta vez Agora Né? O Evandro Mesquita Esta grande figura Né? Essa Integrante Da O criador Né? Da banda Blitz Desde os anos 80 Sucesso absoluto E agora Voltando com uma nova roupagem Mantendo a tradição Né? De todo o seu musical Muito legal Mais uma vez Parabéns Um abraço a você Um abraço ao Evandro Mesquita E eu estou aqui Curtindo Tudo de bom Ok? Abraço Valeu Grande Jairus Um certo é pra você sempre Viu? Continue ouvindo a nossa programação Com a esposa e toda a família E parabéns Para a família maravilhosa Que você tem aí Em Belo Horizonte Olha Evandro São pessoas amigas Que estão longe Também ouvindo a nossa programação Assim como em Londres Bibiano Alex Rocha Ouvindo a gente também O Urbino Por lá Ouvindo a gente Né? Nós temos também A participação É Da Elaine Valentim A mãe está aqui A custódia Geraldo Né? Todas uma família Né? Ouvindo a nossa programação Também E com certeza Curtindo este especial De hoje E com certeza Abraçando Vocês que estão Ligadaços Aqui com a gente Bom E voltando Do nosso bate-papo Evandro Vamos É Falar um pouco De outras coisas Mais Muitos ouvintes E fãs Querem saber Ouvir também Sobre a sua maravilhosa Atuação na série A grande família Da Rede Globo Aquele mecânico Meio atrapalhado É o paulão Da regulagem Não é isso? Que todos gostavam Como foi feito Este convite Para você Na época Evandro Fala para a gente O convite Para a grande família Partiu do Maurício Farias Que era o diretor Na época E eu fiquei nove anos Falando Como o paulão Que tinha uma liberdade Para improvisar Para colocar coisas E era muito engraçado Muito especial Lá O convívio Com aqueles atores Maravilhosos Até hoje Eu recebo o carinho Das pessoas Que lembram Com muito carinho Do paulão Eu adorei Fazer o paulão Muito bom Muito bom Isso aí Para a delira Da galera Vamos ouvir a música Egotrip Também com A banda Blitz Vamos nessa aí Vamos lá Tudo bem então Subindo uma canção Só uma suspeita silhueta Na escuridão Tem um cara na esquina O que ele tem na mão Tem um cara na esquina Qual será a sua impressão? Não foi difícil Entrar no edifício Mil e treino Da menina Coloca a panela Volta o cinto Pois tu se Pá Pá O boteiro disse Que ouviu o vento Soprar Pá O estranho barulho Que vinha lá Luna Tem um cara na escada O que ele tem na mão Opa, opa, opa Legal Egotrip Eu toquei bastante também Olha Evandro Você é também escritor Está caladinho Não falou nada ainda Evandro Mas vai falar agora Fala sobre a sua obra X-Tudo Ainda existem exemplares E o que traz esta obra? Fala para a gente Sobre o X-Tudo A sua obra de arte Com certeza Fez sucesso Pois é Eu já gravei um disco Escrevi um livro Fiz filho Plantei várias árvores Quero fazer tudo isso de novo E o X-Tudo é um livro meu De contos Disfarçado de almanac Livro que eu gosto muito Vale o garimpo Vale procurar por ele É difícil de achar Mas é da editora Roco Que bom Vamos ouvir 17 graus Abaixo de zero Com Evandro Mesquita E a banda Blitz Eu tive a sete dias Sem te ver Eu tenho uma belazinha Eu vejo a TV O chefe de polícia Que tem mais notícias pra dar Que por azar o que vazou Só vai dormir Quando você respirar O peixe tudo casa O cloro Peguem o trem já E o ministro não tem nada A declarar Eles jogam você Com o meu tesouro No turmo das Lamentações Você pode achar Que eu estou até brincando Dessa piada de mata Eles ainda acham Que devemos agradecer Desculpe o sangue nas mãos Será teu o meu Será teu o meu amor É a banda Blitz Sempre trazendo muitas novidades Você que curtiu aí Tudo, 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 tudo De primeira Hoje a nossa entrevistada Evandro Mesquita Contando toda a trajetória Da Blitz Você ficando sabendo Do outro lado Vamos ouvir essa música Radioatividade Que também foi sucesso Não é Evandro 11 horas Na noite Nada Nada acontece Parado na esquina Nenhuma alma viva E eu aqui sozinho Gavião Fora do mim É, não seja alternativa A única saída É achar um orelhão E fazer uma ligação Só tem uma ficha Por onde começar O alfabeto diz Comece pela letra A E serás feliz Amélia já tá velha Era tão linda Alice agora é Alice Adora a música Aurora tá fora Te deu um fora Então pra não perder a fama Eu vou ligar pra Ana Alô, alô Hein? Alô, alô Meu bem Alô, alô Quem? Alô, alô Ninguém O telefone Está com defeito Telefonista Por favor Dê um jeito Eu preciso falar Com alguém Essa é uma gravação Aguarde o sinalzinho E mande lá Sua mensagem Alô, alô Ei, alô Meu bem Não me deixes pra depois É o criador da banda Blitz Evandro Mesquita Nosso entrevistado de hoje Aqui no Cantando e Contando Histórias De sucesso na Manhã Sul Am 710 Para todo o Brasil e exterior Através do portal Tribuna do Oeste .com.br Quero mandar um alô Para todos vocês Que estão comigo aí Ligados em todos os lugares Cantos e recantos E ouvindo essa história Maravilhosa Com exclusividade Aqui na Rádio Manhã Sul Exatamente Exclusividade A única rádio Que pode trazer isso Para vocês Até hoje E com certeza Vem muita coisa boa Por ainda Toda semana Todo domingo Tem um especial Para vocês Tivemos aí Na semana passada Os Feveres Nós tivemos também A Banda Folhas Nós tivemos também Kiko Zambianchi Carlos Cola Já tivemos aí Ataúfo Alves Júnior Tivemos Essas pessoas Que estão incrementando A nossa programação Os Folhas Que saudade I love you Forever Que saudade Mas hoje Nós temos aí A grata satisfação De estar recebendo aqui Evandro Mesquita Evandro Terminando o programa Rapaz Que pena né Que pena Que o programa Já esteja terminando Viu Em agosto de 2007 Você retornou A Banda Bleach Não foi isso Inclusive no final de 2006 Havia gravado O seu primeiro DVD E com sucesso Foi no Canecão Se não me lembro Foi no Canecão Isso mesmo Com várias participações Trazendo de volta Os sucessos consagrados Fala um pouquinho Para a gente Sobre tudo isso O pessoal quer saber O pessoal quer saber Também disso aí O Canecão Foi nosso palco sagrado Sempre foi o palco sagrado Da MPB Só os medalhões Tinham acesso ao Canecão A Blitz entrou E estourou Bateu recordes De público Lá Até hoje é nosso Já destruíram o Canecão Mas a gente via Aquela juventude Fazendo fila Três, quatro Quarteirões Até o Iate Clube E fizemos shows Inesquecíveis No Canecão Nos anos 80 E foi lá Que a gente gravou Blitz com Vida Com participações Muito legais De vários amigos Com o Ricardo Vé de Sangalo Foi sensacional Vamos recortar um pouquinho Quando você esteve lá no Canecão Vamos Somos lá Vandro Tudo bem Eu fico doente Eu perco a saúde Eu quebrei o dente Comendo bola de gude Eu sempre fui um cara calmo Agora fiquei que é cargo Sem destique Que bom Olha, Evandro Para encerrar Fale sobre os shows Contados Novos trabalhos Tudo isso pra gente O Sol quer saber um pouquinho Quem sabe contratar você Por aqui também Para um grande show Recordando esses bons momentos Com a banda Blitz, hein? Hotel, atualmente A banda Tá gravando há dois anos Quase agora A gente tem um estúdio próprio Que é a Toca da Onça E tá demais Vamos lançar em outubro Um super disco Tem participações maravilhosas Seu Jorge Zeca Pagodinho Sandra de Sá Frejá Para Lamas Alice Caymmi O Certe do Cone Crio Uma coleção de amigos Assim maravilhosos Então a gente tá muito ansioso Querendo mostrar Esse trabalho novo Para todo o nosso público Amigo Que legal, que legal E aí Peninha, peninha, peninha Acabou, acabou Evandro Mesquida Já está puxando o carro Vai pegar o voo agora, né Evandro? E é isso aí Um grande abraço a todos Obrigado aí Ouvintes da rádio Mãe, o Açú E Teo Obrigado pela oportunidade De falar com vocês E vou mandar agora Duas músicas inéditas Em primeiríssima mão Uma chama-se O Último Cigarro E a outra Pode Ser Diferente Um abraço Tudo bem Vamos ouvir aí Com o Evandro Mesquita E a Blitz Maria Tudo pode ser diferente Mais um sucesso Que vai rolar Nas rádios AM e FM De todo o Brasil E chegando em primeira mão Para a gente Aqui na Manhã Eu sou ela Que bom Que legal, hein? Diminua a luz Enquanto eu me visto Deixa a lua entrar Por todas as janelas Daqui do alto Dá pra ver o Cristo E aos seus pés Mais de dez favelas Ainda somos colônia Dessa Babilônia Temos insônia E pesadência Não sei se prefiro O aquecimento global Ou se vou me adaptar A era do gelo Você é tão bonita Mas não fala comigo Só digita Só digita Cheia de manhã Cheia de truque Cheia de amigos Só no Facebook Deita e rola na rede Nas redes sociais Frequenta sites De receitas Sexuais Meu amor Volte pra cama Eu queria menos drama Meu amor Volte pra cama É quem é menos drama É quem ama Perdoa Quem ama É muito bom te ver É muito bom te ver É muito bom ver Qualquer pessoa É muito bom te ver É muito bom te ver Tudo pode ser diferente Entre a gente Perdão não é coisa que se nega a ninguém Cê tá dando pra você Se sentir bem E seguir em frente Diminua a luz Enquanto eu me visto Deixa a luz Deixa a luz Entrar Por todas as janelas Daqui do alto Dá pra ver o Cristo E aos seus pés Mais de dez favelas Você é tão bonita Mas não fala comigo Só tu e tá Tudo e tá Tudo e tá Você é tão esquisita E não fala comigo Só digita Vem te digita Vem te digitar Meu amor, volte pra cama Eu queria menos drama Meu amor, volte pra cama Eu queria menos drama Quem ama, perdoa Quem ama, perdoa É muito bom te ver É muito bom ver qualquer pessoa É muito bom te ver É muito bom ver qualquer pessoa É muito bom te ver Tudo pode ser diferente entre a gente Perdão não é coisa que se nega a ninguém Você tá dando pra você se sentir bem E seguir em frente Tudo pode ser diferente entre a gente Bom, no Cantando e Contando Histórias de Sucesso de hoje ouvimos toda a trajetória de sucesso de um dos maiores nomes da inovação do rock brasileiro desde os anos 80 Evandro Mesquita da banda Blitz É isso, obrigado a você que esteve comigo Obrigado ao Evandro Evandro, vai voltar mais, não vai? Vai voltar mais? Então tá bom E a gente vai esperar aqui, tá? E com certeza o seu sucesso vai estar rodando aqui também Porque realmente são canções lindíssimas E vamos rodar a nossa última canção aqui O Último Cigarro com Evandro Mesquita Amor, sim, parei de fumar Ontem eu fumei meu último cigarro Foram os amigos que me aconselharam Também não beber antes de pegar o carro Cheguei algumas promessas que fiz falharam Quase todos os meus vícios Consegui me deixar pra trás Sem arte, mãe, artifícios Na luta por um pouco Na luta por um pouco de paz Na luta por um pouco de paz Tenho evitado comer carne humana Tento frear impulsos primitivos canibais Não como ninguém Há mais de uma semana Larguei quase tudo Fiz o que podia fazer Eu sei, não me iludo Só não consigo Só não consigo largar de você Meu ponto fraco mais forte Meu segredo profundo Minha moeda da sorte O meu amor vagabundo Ela fala inglês sem sotaque E tem meu nome gravado em seu anel E no samba ela sai de destaque Na mocidade Independente de Padre Miguel Curte também curte jazz Ela me ensina a viver Curte também curte jazz Ela sabe o que fazer Vida curta, vida breve Minha vida light Vida longa, vida leve Eu vivo a vida A vida que segue Aqui você paga o que você deve Aqui você paga o que você deve Aqui você colhe o que você planta Aqui você lê o que você escreve Um roda o diabo Outro a santa Outro a santa O titã bem curte jazz Ela sabe o que fazer Ela fala inglês sem sotaque E tem meu nome gravado em seu anel E no samba ela sai de destaque Na mocidade Independente de Padre Miguel Curte também curte jazz Que pena Evandro Foi bom estar com você aqui Contando sua trajetória Sua trajetória realmente fazendo acontecer Desde a década de 80 Trazendo uma musicalidade diferenciada E valorizando os nossos cantores Desde essa época até hoje E com certeza nós vamos ter outros encontros Aqui no Cantando e Contando Histórias de Sucesso Aqui na Rádio Manhã Sua M710 E através do portal tribunadoleste.com.br Obrigado a você que esteve comigo Até agora acompanhando mais uma trajetória de sucesso De mais uma banda Semana que vem teremos mais novidades Aguardem até lá gente Obrigado Evandro Mesquita E volte quando quiser